Depois de uma bela noite de sono, a Julia acorda primeiro como sempre, e aí ela levanta um pouquinho, despreguiça e tal. Assim que a Julia acorda, ela já vai lavar o rosto, lavar a mão, porque ela não gosta de ficar com o olho cheio de remelo e tal. Aí ela vai fazer o xixinho dela e logo em seguida tomar seu banho refrescante, pra refrescar o corpo, né gente? Lava o cabelo, porque o cabelo da Julia costuma ficar bem sujinho, então lava o cabelo. Lava o cabelo Aí a Julia sai do banho, coloca o seu roupão e a sua toalha no cabelo, né? Pra ficar, né? Seca um pouquinho e não sai molhando tudo. E aí ela vai escolher a roupa dela, né gente? Ela é muito decida até pra escolher a própria roupa, gente. Aí tem roupa de frio, tem roupa de... tem roupa de tudo quanto é tipo, mas aí como estava um dia quente, ela escolheu usar uma roupa mais quentinha, né? Então eu vou mexer qual foi a roupa pra vocês, foi essa daí. Que ela é bem bonitinha, né? E ela gosta bastante dessa roupa. Então ela mexeu essa roupa, logo em seguida, depois que ela mexeu a roupa, colocou esse sapato. Que ela amou os sapatosos de manhã. Ela foi pentear o cabelo, né? E ela não passou batom nenhum, porque ela ainda ia comer e tal, né? Então ela deu uma penteadinha básica no cabelo. E deixou o cabelo preso mesmo, só deixou ele com uma xixinha, né? Bem simples mesmo. Ficou assim, bem bonitinha. Aí ela pensou se ia acordar o Matheus agora. O Matheus não, se ia acordar o marido dela agora não. Mas ela resolveu que não, né? Deixar o Lucas não vir mais um pouquinho, né? Pra quem sabe, o Lucas é o pai. E aí ela decidiu fazer a comidinha pra todo mundo, né? Mesmo pro Baby, que é o Matheus. O Matheus come papinha, que ela faz com muito amor e carinho. Então aí ela fez a comida de todo mundo nesse dia. Ela fez bacon com ovos. Foi uma comida simples, porque a cozinheira teve que faltar. Porque a filha da cozinheira vai dar a luz. Então, claro que ela deu uma semana pra aproveitar com a filhinha e tal. Não pode dar mais, porque senão ela tem que trabalhar. E nesse dia ela teve que faltar, porque ela teve que cuidar da casa. Porque todos faltaram. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Aí ela fez a comida prontinha aí, ó. Aí agora a Júlia vai lá no quarto pra acordar o Lucas, porque ele tem que trabalhar à tarde. Mas mesmo assim ela acorda. E eles conversam um pouco sobre se a noite foi boa, dá um bom dia e tal. Claro que depois do bom dia tem que arrumar aquele beijinho da manhã, né gente? Bem romântico, olha. Eles são papas bem românticos, na minha opinião. Conversa mais um pouco até o Lucas ir pro banheiro. O último beijinho só pra matar a saudade, né gente? Bom, gente, agora o Lucas ele vai pro banheiro fazer a necessidade dele, né gente? E tal, como todo mundo faz de manhã. E aí assim, ó, ele faz toda a necessidade dele. E assim que ele acaba, como ele acabou de fazer xixi, ele vai lavar as mãos, né gente? Claro. E aí depois ele lava o rosto. E é isso. E aí ele vai lavar as mãos aí. Sim que ele acaba de lavar o rosto e a mão, ele vai tomar banho. Só que nesse dia ele decidiu relaxar, gente. Porque era sexta-feira e ele tava muito cansado. E aí ele resolveu relaxar um pouquinho da banheira, né gente? Mas, enquanto isso, a Julia tava acordando a Isa, né? Porque a Isa também tem que estudar tarde. E elas não podem dormir até tarde, né gente? Aí já era dez horas. Então, a Isa tinha que acordar. Aí ela acordou. E elas bateram um papo, né? Ah, tudo bem, buguia e tal. Os papos de mãe e filha, né gente? Vocês sabem como é que é. É muito bom ter... Sentir aquela conexão com a sua mãe ou ao contrário. A mãe sentiu a conexão da filha. Então isso é muito bom. Bom, depois do pate-papo, a Isa, ela vai lavar o rosto e lavar as mãos, assim como os pais. Entendeu? Ó, ela lava a mão. E ela não faz muita coisa de manhã, a Isa. Claro que qual criança vai fazer um monte de coisa de manhã, gente? Eu não entendo, né? Então, ela lava a mão, o rosto bem rapidinho mesmo. Enquanto isso, a Júlia vai acordar o Matheus. Na verdade, não vai acordar, porque o Matheus acorda muito cedo. Só que ele não chora, porque ele é muito fofinho. E aí, gente, muito educado. E aí, ele não chora e ela faz umas brincadeirinhas com ele. Olha que fofura, gente. Não tem como não amar o Matheus e a gente. Então, faz umas fofuras pra ele. Ele tá com fome, tá com a falda cagada. Então, vamos trocar, né? Depois de brincar um pouquinho com o Matheus, agora ela vai trocar a fralda dele. A pior parte, porque, gente, é um cheiro insuportável. Mas vai super a pena. Depois, contando com os momentos que ele passa, vale super a pena. Então, é só... Mas, gente, faz parte, né? Então, eu vou limpar a fraldinha dele. E aí, depois, a família inteira vai comer, né, gente? A melhor coisa também é o café da manhã em família. E aí, gente, a Júlia, que é mãe, tá comendo. Tem um pouquinho de descanso. O Lucas, que é o pai, tá comendo pra ele depois de trabalhar. O Matheus não tá comendo. Só tá fazendo muita bagunça e pirraça. Porque ele quer que a mãe dele... Mas ela tá comendo. Então, depois que ela acabar, ela vai dar. E a Isabela, que é filha, ela também tá comendo aí. Só que ela come super pouquinho. Mas, esse dia, ela acordou com muita fome. E aí, ela vai comer bastante até, né? Então, ó. A melhor coisa é café da manhã em família, né não, gente? Bom, gente. Agora, a Júlia, ela vai dar a comida pro Matheus. Porque ele tava fazendo pirraça. Então, ela vai ir e vai dar. Enquanto isso, a Isabela vai comendo. E o Lucas também. A Júlia, ela come bem rapidinho, né? Mas, ela acaba rápido pra comer. Pra dar comida pro Matheus, né? O Matheus não é acostumado a ficar fazendo pirraça. Mas, ele fez porque ele gosta que é o babá dele, né? Ou a mãe. Só que a babá decidiu chegar um pouquinho mais tarde, né, gente? Porque os empregados também não queriam aparecer muito no vídeo. Né? Mas, ok. Então, ela tava dando comida pro Matheus. Depois que a Isa e o Lucas acabaram de comer, eles foram escovar os dentes. Olha, eles gostam sempre de escovar os dentes juntos. Desde que a Isa era pequenininha. Ela sempre gostou de escovar os dentes junto com o pai, né? Então, eles escovaram os dentes aí bem direitinho. Aí, a Júlia já acabou de dar comida pro Matheus. Aí, ela vai lavar a louça. Porém, ela só lava o que ela usou. E depois, quem não usou, vai lavar. Só que aí, depois, o Lucas lava o dele e o da Isa, né, gente? Porque senão, né? Aí, depois, a Isa já acabou de escovar o dente. E aí, a Júlia, né? Vai escovar o dente dela, né? Aí, a Isa fica um pouquinho linda, um casinho rapidinho. Enquanto a mãe e o pai, o pai sempre demora bastante pra ele escovar bem direitinho. Mas aí, depois, ele sai. E aí, fica só a Júlia escovando o dente. Bom, gente. Agora, o Lucas vai lavar a louça dele e a da Isa, né? Que aí, ele lava bem direitinho os dos dois. Aí, agora, gente, o Lucas e a Isa estão conversando. Porque aí, o pai, que é o Lucas, né? Ele vai ter que trabalhar. E ele volta só cinco e meia, seis horas. Mesmo que ele vai de carro, ele demora. Então, eles conversam. Porque ele tem que fazer o direito. O Lucas dá o último beijo na Júlia, né? Porque ele vai trabalhar pra matar a saudade. E aí, depois, o Lucas conversa mais um pouquinho com a Júlia. E aí, depois, o último beijo. De verdade, o último, gente. Aí, acabou, tá bom? Aí, depois, o Lucas vai trabalhar, né, gente? Aí, ele vai trabalhar. E é isso. Aí, depois que ele vai trabalhar, gente. A Isa também vai pra escola, beleza? Aí, depois que todo mundo sai, os animais comem. O gatinho e o cachorrinho. Só que o gatinho sempre come depois. Aí, eu mostrei só o cachorrinho mesmo. E depois, gente, que todo mundo vai embora. A Júlia sempre pega os animais. E brinca um pouquinho com eles. Senta, né, gente? Pra distrair também. Que ela ama, ama, ama. Ela é fanática por animais, né, gente? E ela até já trabalhou no zoológico. Mas aí, ela cuida dos animais, né? Bom, gente. Agora, por último, a Júlia vai pegar um livro pra ela poder ler, né, gente? Aí, a Júlia vai ler o livrozinho dela, que ela ama. É o segundo capítulo do livro de romance que ela tá lendo. E aí, depois, já começa a Rotina da Tarde. Mas, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Se esse vídeo chegar a 30 likes, eu faço um vídeo da Rotina da Tarde dos meus Sims. Então, deixa muito, 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 muito like. Eu sei que vai demorar um pouquinho. Mas, assim que chegar, eu faço o vídeo, tá bom, gente? Mas é isso. Se vocês querem que eu faça também na Rotina da Tarde, comente. Se vocês querem que eu faça a Rotina da Noite, comente. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.